Oi gente, eu sou Jamile Soares, integrante do Teatro Ruante e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Do dia 4 a 13 de março vai rolar o Festival Palhaçaí Circo e Teatro 2ª edição, com várias apresentações de espetáculos, números suficientes, de artistas e grupos das 5 regiões do país e as apresentações vão acontecer no canal do YouTube e Facebook do Teatro Ruante. Então eu aguardo vocês sempre às 19 horas, tá bom? Beijo!